Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos estudar as equações e inequações logarítmicas. Bora lá! A primeira questão, o valor de x pertence a r, que satisfaz a equação. Logo de 175 na base 5x é igual a 2. Bem, uma equação, quando eu tenho x logaritmando ou na base, eu preciso fazer a condição de existência. Qual é a condição de existência para a base? É onde x se encontra, né? A base precisa ser maior do que zero e diferente de 1. Então, o 5x, primeira condição de existência, 5x tem que ser maior do que zero. Então, o x precisa ser maior do que zero. 0 por 5 vai dar zero, x é maior do que zero. Segunda condição de existência, 5x precisa ser diferente de 1. Então, o x tem que ser diferente de 1 quinto. Essas são as duas condições de existência. Agora, eu vou resolver a minha equação, nada mais aplicando a definição de logaritmo. Eu pego a base, 5x elevado ao quadrado. Então, 5x elevado ao quadrado é igual a 175. Vamos resolver aqui essa potência, que é a primeira coisa que eu devo fazer, né? 5 ao quadrado é 25. E o x ao quadrado mantém o x ao quadrado. É igual a 175. Agora, eu vou dividir. Eu vou passar o 25 que está aqui multiplicando para a direita, dividindo. 175 dividido por 25. x ao quadrado é igual a... Quanto que é 175 dividido por 25? Olha, dentro do 100, o 25 cabe 4 vezes. Para chegar a 75, ainda faltam 3 vezes. Então, 4 com 3, 7. Isso aqui vai dar 7. x é igual a raiz de 7. Raiz quadrada de 7. O x, mil, é raiz de 7. Vamos verificar. Raiz de 7 é maior do que zero? Pela primeira condição de existência? É. Está bom. É diferente de 1 quinto? É. Também é. Então, solução, raiz de 7. Raiz de 7 é a letra A. Questão 2. Se logo de x na base 10, mais... Logo de x mais 21 na base 10, é igual a 2. Quanto vale x elevado a menos 1 meio? x elevado a menos 1 meio. O que eu vou fazer? Vamos ver a condição de existência. Temos x logaritmando. Então, ce é a condição de existência. Primeiro, o x aqui do primeiro logaritmo tem que ser maior do que zero. Nada o que fazer. Segunda condição de existência. x mais 21 tem que ser maior do que zero. Então, o x tem que ser maior do que menos 21. Show de bola. Feita a condição de existência, vamos resolver. Eu tenho aqui uma soma de dois logaritmos que estão na mesma base. Então, eu vou usar uma propriedade. Qual é a propriedade? Logaritmo de a vezes b na base c, eu posso transformar no logaritmo de soma. Log de a mais log de b na base que eu tenho, que é a base c. Então, eu posso fazer tanto a ida quanto a volta. Se eu tenho dois logaritmos que estão somando a mesma base, posso voltar para um só. Então, eu vou voltar para um único logaritmo. Vai ficar x vezes x mais 21. A base que eu tenho, a base 10, é igual a 2. Beleza? E agora, o que eu vou fazer aqui? Vou aplicar a definição. A base aqui é 10. E esse 10 aqui, eu vou elevar 10 elevado a 2. E aqui, eu vou aplicar a distributiva. Então, x vezes x mais 21 é igual a 10 elevado a 2. Apliquei esse distributivo. Eu vou ter x ao quadrado mais 21x. Aqui dá 100, passa para a esquerda, vira menos 100. É igual a zero. O que eu tenho aqui? Uma equação do segundo grau. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a, vezes o c, o c é o menos 100. Delta é igual a 21 vezes 21, vão dar 441. Menos do 4 vezes o menos o 100, vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 100, vão dar 400. Delta é igual a 841. x é igual a menos b, menos 21. Mais ou menos a raiz de 841, que é 29. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Vamos somar e vamos subtrair. Se eu pegar o menos 21 e somar com 29, não dá 8 positivo, sinal é do maior. Dividido por 2, aqui deu 4. Meu x pode ser 4. E se eu subtrair, 21 com 29 vai dar negativo. 20 com 24 dá 50. 50 por 2, não dá menos 25. Meu x pode ser negativo? Não. A primeira condição de existência diz que tem que ser maior do que zero. Então, aqui está fora. Meu x só pode ser o 4. O enunciado pede para eu fazer x elevado a menos 1 meio. Só que x elevado a menos 1 meio, como o sinal é negativo, eu vou inverter. Então, vai ficar 1 sobre x elevado a meio. E elevado a meio, nós vamos fazer uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 sobre x. É uma propriedade de potência que eu usei aqui. É isso que eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer raiz quadrada de 1 sobre x. Então, vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre 4, que é o meu x encontrado agora pouco. A raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2, 1 meio. O que significa para nós 1 meio? 1 meio é a mesma coisa que 0,5 letra R. Número 3. A solução da equação na variável x é um número. Que número que é? Aqui eu tenho x duas vezes. Eu tenho x no logaritmando. Então, a condição de existência do logaritmando é que ele precisa ser maior do que 0. Então, o x mais 6 precisa ser maior do que 0. x tem que ser maior do que menos 6. E a segunda condição, que é a base, tem que ser maior do que 0 e o x não pode ser 1. Então, essas duas condições para a base e uma para o logaritmando. Vamos aplicar a definição. Tendo aqui a base, x elevado ao quadrado é igual a o logaritmando, que é x mais 6. Passando para o primeiro membro, x do quadrado, menos x menos 6 é igual a 0. Eu tenho novamente uma equação do segundo grau. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 1 menos o 4 com menos 6 a mais. 4 vezes 6 é 24. Delta é igual a 25. x é igual a menos b menos o menos 1, mais ou menos a raiz de 25 sobre 2 vezes 1. x é igual a 1 mais ou menos 5 sobre 2. Então, x1 vai ser igual a 1 mais 5, 6. 6 sobre 2, 3. E o x2 vai ser 1 menos 5, que vai dar menos 4. Sobre 2, dá menos 2. As condições de existência, as três que nós analisamos inicialmente, o primeiro é que tem que ser maior do que menos 6. Todos são. Tem que ser maior do que 0. Só o 3 é. Então, tira esse menos 2 fora. Menos 2 não serve para nós aqui não, tá? Então, na questão 3, a única solução viável aqui é o 3. Solução é 3. O que o 3 é? É primo, é par, é negativo ou é irracional? Ele é um número primo. O número primo é aquele que só tem dois divisores, né? Ele e 1. Então, letra A. Próxima questão. O conjunto de solução da inequação é, bem, nessa inequação, nós vamos... É igual a inequação exponencial, né? Quando a base trabalhada for uma base entre 0 e 1, te inverte o sinal, né? A primeira base aqui que eu vou resolver de fora é uma base que eu tenho que trabalhar ela e invertir no sinal dela. Então, para fazer isso, ó, eu vou deixar os dois lados com a mesma... Mesmo logaritmo e a mesma base, ó. O logaritmo de quem que dá 0? Logo de 1, em qualquer base. Então, ó. Logaritmo... Ah, e onde está o x? Faltou ver aqui a condição de existência, né? O x está nesse logaritmando aqui, ó. Só tem ele ali. Então, ele precisa ser maior do que 0. Essa é a condição de existência que eu vou aplicar para o nosso logaritmo. Maior do que 0. Ok? Feito isso, avancemos, então. x maior do que 0. Ó, log. A base é 0,2. O logaritmando é log de novo, né? Logo de x na base é 2. E aqui, maior ou igual. Eu quero que, para poder cortar, né? Isso aqui, eu tenho que colocar log. E a base será a base 0,2. É a mesma. Para poder dar 0, tem que ser 1. Show. Ó. Corta aqui. Corta aqui. Show. Fiz. Feito isso, olha o que sobrou. Logaritmo de x. Ah, e essa base, ela é uma base, né? Que está entre 0 e 1. Então, onde eu tenho ali uma log igual a 0, agora eu vou virar isso aqui, ó. Logo de x na base 2. Eu cortei. Vai ficar menor ou igual a 1. É a condição de existência aqui que esse x é a mesma. Tem que ser maior do que 0. Vamos aplicar a definição, né? x é menor ou igual. Tem que ser menor ou igual. A base aqui, quando eu vou fazer em equação, eu sempre ponho o logaritmo no primeiro, tá? E na equação, a gente põe até ele depois. Mas aqui eu ponho primeiro. x menor ou igual a 2 elevado a 1. Quanto que é 2 elevado a 1? x é menor ou igual a 2. x é menor ou igual a 2. Vem ser do menor ou igual a 2. Aonde está isso? Menor ou igual a 2. Qual intervalo que eu tenho essa resposta? Analisa, por favor. Menor ou igual a 2. Vai de 0. Menor ou igual a 2. Vai de 0 até 2. Serve essa resposta para mim? No céu, diz que a condição de existência tem que ser maior do que 0. Analisa isso para nós aí. Letra B, de 1 a 4. Não, pode ter 4. Letra C, vai de 2 para mais infinito? Não, também não vai. E letra D, vai de 1. Está no intervalo de 1 e 2? Sim. Letra D. Agora, de onde surgiu esse 1? Esse 1 é o seguinte. Quando eu tenho aqui log de x na base 2, e tenho aqui o maior do que 0, que é a minha condição de existência, que o meu logaritmo mando, que é onde está o meu x aqui, ele tem que ser maior do que 0. Quando eu vou resolver isso aqui, só a parte interna desse logaritmo, eu vou ter que x tem que ser maior do que 2 elevado a 0. E o que é 2 elevado a 0? x tem que ser maior do que 1. E se x é maior do que 1, não é só maior do que 0, tem que ser maior do que 1 também. Então, obviamente, caímos na letra D. Passemos à próxima. Agora, a questão número 5. A questão é sobre o seguinte. Quantas soluções reais possui essa equação? Nós, aplicando a condição de existência aqui, eu tenho que pensar o seguinte, que o logaritmo é maior do que 0. Então, esse x sobre 2 tem que ser maior do que 0. Eu vou aplicar também o seguinte, uma ideia de que onde eu tiver log de x sobre 2, eu vou trocar por y, tá? Vamos tirar isso daqui. Onde eu tiver log de x sobre 2, eu vou trocar isso aí por y. ao fazer essa troca, o primeiro aqui, olha, esse parênteses todo é o log de x sobre 2. Vou colocar y. y ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o que está aqui na frente depois do 4? É o log de x sobre 2. Então, é o y. Menos 12. É igual a 0. Fizemos a troca, depois eu vou de trocar. Mas só vou de trocar depois que eu souber o valor de y. Vamos fazer aqui a fórmula de Báscaro, né? Δ é igual a b ao quadrado, que é o menos 4. Menos 4 vezes o a. b ao quadrado é menos 4ac. O a é 1. E o c é menos 12. Δ é igual. Menos 4 ao quadrado, vão dar 16. Menos com menos vão dar mais. 4 vezes 2 vão dar 48. Δ é igual. 16 somado com 48. Vamos tirar 2 daqui e põe aqui. Vai dar 50. 50 somado com 14. 50 com 14, 64. O Δ, o discriminante, é 64. y é igual a menos b. Menos ou menos 4 vão dar mais 4. Mais ou menos a raiz de 64, que é 8. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, o y será 4 mais 8, vão dar 12. 12 por 2 vão dar 6. Então, uma possível resposta é esse 6, que está aí. E a outra possível resposta, quem tem 4 e perde 8, vão dar menos 4 por 2. Vão dar menos 2. Então, o y pode ser 6 ou o y pode ser menos 2. Vamos... Fizemos a troca. Vamos destrocar, né? Se y for 6, eu tenho que log de x sobre 2 é o meu y. Está lá em cima. Isso foi 6. x é igual a 2 elevado à 6ª potência. 2 elevado à 6ª potência é uma possível resposta para nós aqui. E a outra, né? Se y é igual a menos 2. Então, log de x sobre 2 na base... Opa, faltou aqui um porém aqui, né? Que não é a base aqui, né? É a base 10. Desculpa. Se y é igual a menos 2. Então, log de x sobre 2 na base 10 é igual a menos 2. Então, vou pegar aqui. 10 elevado. E aqui, gente, é 10 elevado. 10 x sobre 2 é igual a 10 à 6ª. E a outra, x sobre 2 é igual a 10 elevado a menos 2. E esses logaritmos vão dar positivos? Sim, darão positivos, né? 10 à 6ª é 1 milhão. E 10 a menos 2 é 1 sobre 100. A gente pode resolver ambos, né? As duas respostas darão positivos. Nós teremos, então, duas soluções. A primeira solução, ó, 2x é igual a 2 vezes 10 à 6ª. E a segunda solução, x é igual a 2 vezes esse 10 elevado a menos 2. Que dá um número decimal. Mas não dá negativo. Não dá positivo. Duas soluções são o que nós encontramos para a questão número 5. Duas raízes. Letra C. É o x1 e o do x2. Questão, agora, a questão 6. Tendo em vista as aproximações de log de 2 na base 10, aproximadamente 0,3. Log de 3 na base 10, aproximadamente 0,48. Então, o maior número inteiro, n, que satisfaz, né? Essa inequação. 10 elevado a n menor ou igual a 12 elevado a 418. Vamos incluir logaritmo do lado esquerdo e do lado direito da inequação. Então, logaritmo de 10 elevado a n menor ou igual ao mesmo logaritmo, com a mesma base, que é 10, né? 12 elevado a 418. 412, não. 418. Vamos aplicar a propriedade de potência, né? Eu desço a potência para multiplicar o logaritmo. Então, n vezes logaritmo de 10 na base 10. Menor ou igual a 418 vezes o logaritmo de 12 na base 10. n vezes log de 10 na base 10 dá 1. n vezes 1. Menor ou igual... Ah, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês é que... Olhe para a base. Eu estou em uma inequação logaritmo. A base é maior do que 1? É. Minha log de base 10. Então, eu não preciso inverter. Senão, eu teria que inverter isso aqui de menor para maior, né? Não vou inverter. Eu mantenho o menor ou igual. Aqui, 418. O que eu faço com o log de 12? Eu fatoro ele. 12 fatorado. Por 2, vai dar 6. Por 2, vai dar 3. Por 3, vai dar 1. Então, é 2 ao quadrado vezes 3. Então, aqui será logaritmo de 2 ao quadrado vezes o 3. Fechou? n vezes 1 é n. Menor ou igual? 418 vezes o resultado que está no parênteses. Aqui, eu vou aplicar a propriedade de DC. 2 vezes o log de 2. E esse vezes vira mais, né? Logaritmo de 3. Fechou? Vamos substituir agora isso aqui pelo enunciado que está lá em cima. n menor ou igual a 418 vezes 2 vezes. Quem é o log de 2? Log de 2 é 0,3. 0,3. Está lá em cima no enunciado. Está aqui. mais o log de 3. Logo de 3, eu coloco como 0,48, né? Que é aproximadamente 0,48. n menor ou igual a 418 vezes. 2 vezes 0,3 dá 0,6, né? Ou 0,60. Mais 0,48. Fazendo por cá. n menor ou igual a 418 vezes 0,60 com 0,48, né? 60 centavos com 0,48, dá 1,08. n menor ou igual a 418 vezes 1,08. Vamos dar... Dá mais de 418, mas dá 451,44. 8 vezes 8, 44. Aproximadamente. n tem que ser menor ou igual a 451,44. A questão pede o maior número inteiro que satisfaz, né? Então, se está menor do que 451, 451 seria o maior número inteiro que satisfaz. Então, letra D. Próxima questão. As populações de duas cidades, A e B, são dadas em milhares de habitantes pelas duas funções, né? A primeira. A log de 1 mais T elevado a 9 na base 8. E a B log de 16T mais 16 na base 2. Onde T é dado em anos. Após um certo tempo T, né? A população de uma das cidades é sempre maior do que a outra. O valor mínimo desse instante T é de... O que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro, vamos encontrar quanto que eles são iguais, né? Vamos ver quanto que eles são iguais. Então, o log... O primeiro é base 8, né? O primeiro tem base 8. Ah, antes desse base 8, o que eu posso fazer com esse 9 aqui? Olha, eu vou jogar ele para cá, 9 vezes. Vamos aplicar a propriedade da potência. Então, 9 vezes o logaritmo... A base é 8, né? De 1 mais T. Ok? Do outro lado. O que eu tenho do outro lado? O logaritmo também. Não tem ninguém, né? Descendo, né? Logaritmo. Eu vou repetir. Então, log, a base é 2. 16 T mais 16. O que eu posso fazer aqui? Vamos... Fatorar a 8, que está no expoente. Está na base, desculpa, na base do primeiro logaritmo. Então, 9 vezes logaritmo. O 8 é 2 ao cubo. E aqui, o logaritmo ainda é 1 mais T. Igual a log... O que eu posso fazer aqui? Do lado direito, a base é 2, né? Eu vou colocar em evidência o 16. Então, aqui vai ser 16 vezes T mais 1. Por que T mais 1? Porque T é 16 vezes T, 16 T. 16 vezes 1 dá 16. Colocando 16 em evidência, porque eu peguei a linha de cima e dividi ela por 16, tá? O que mais? Ah, vamos aplicar a propriedade de quando eu tenho potência na base. Ela passa para frente também, né? O 9 aqui, olha, ele era a potência do logaritmo. Ele veio para cá multiplicando. Esse 3, que é uma potência da base, ela vem invertida. Então, ela vai ficar 9. E daí, onde fica o 3? Ele fica aqui embaixo, ó. 9 dividido por 3 vezes o log de... A base vai ser 2 agora, né? Aqui eu vou continuar 1 mais T. 1 mais T. É igual a log de... A base é 2, né? E aqui vai ser 16. Vou manter aqui o 16, que multiplica T mais 1. O que é possível a gente fazer aqui? 9 por 3? Quanto que é 9 por 3? 9 por 3 é 3, né? 10 por 3 vezes o logaritmo, que é 1 mais T na base 2. É igual a logaritmo. A base... O que eu posso fazer aqui? Os dois lados são iguais. Vamos pensar aqui. T mais 1, T mais 1. Os dois lados estão iguais. Esse 16... Uma propriedade. Vamos aplicar uma propriedade aqui. É. Vou usar essa propriedade aqui, ó. Log de 2. A base 2, log de 16, que multiplica... Esse vezes vira mais. Não é? Multiplica, é mais logaritmo. A base 2... 16 não, né? T mais 1. T mais 1 ou 1 mais T. T mais 1. O que eu fiz aqui, gente? A propriedade usada foi essa, ó. Logaritmo de A vezes B na base C. Foi log de A mais log de B na base C. É isso que eu fiz aqui. Eu tinha um produto lá. 16 vezes o parênteses. 16 ficou num logaritmo, mas o T mais 1 ficou no outro logaritmo. Aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter esse 3. Deixa o 3 aqui, ó. 3 vezes logaritmo de 1 mais T na base 2. Do outro lado aqui, ó. Quanto que é o logaritmo de 16 na base 2? Você tem que pensar que log de 16 na base 2... Log de 16... Quem é o 16? É 2 à quarta na base 2. Corta a base da potência com base log, né? Isso aqui vai ter 4. Então, esse log de 16 na base 2 vai ser 4 mais o logaritmo de T mais 1 na base 2. É o que a gente tem aqui. Agora, o que a gente pode fazer aqui para podermos continuar? Vamos passar o logaritmo todo para o primeiro membro, todinho, tá? Nós temos o primeiro membro, ó. 3 vezes o logaritmo de... Ao invés de 1 mais T, eu vou colocar T mais 1, tá? Na base 2. E esse outro logaritmo que está aqui junto com o 4, ele vem para cá negativo. Menos vai ser a mesma coisa, ó. Logaritmo de T mais 1 na base 2. E o 4 eu vou manter lá direito. Vê se você entendeu. A ideia aqui é a gente subtrair os logaritmos, tá? Eu tenho 3 logs menos 1 log. Ó, isso aqui é 3 logs menos outro log. E os logs são todos idênticos, né? Eu tenho 3 laranjas menos 1 laranja, vão dar 2. 2 laranjas, 2 logs. 2 vezes o logaritmo de T mais 1 na base 2. É igual a 4. Então, 3 laranjas menos 1, vai dar 2 laranjas, 2 logs. Agora, o que eu posso fazer aqui? Esse 2 que está aqui do lado direito, ele está aqui multiplicando. Se ele está aqui multiplicando, eu posso passar ele para o lado direito dividindo, né? Posso. Então, logaritmo de T... Meu T está feio. T mais 1, a base 2, ele passou para cá dividindo, 4 por 2. Logaritmo de T mais 1 na base 2 é igual a 4 por 2, deu 2. Vamos aplicar a definição de logaritmo, tá? Eu repetir o T mais 1 aqui, e aqui vai ser 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 vai dar 4, né? T mais 1 vai dar 4. Qual o número que eu somo com 1 e dá 4? Tem que ser quem? Tem que ser o 3, né? T tem que ser 3. Uma questão longa, né? Mas 3 anos é a letra B. Chegamos ao final dela. Vamos ver se temos mais uma. Temos mais uma, sim. Questão 8. Na questão 8, nós vamos usar uma propriedadezinha aqui, ó. Eu vou separar o 11, que é o valor do meu real B, para qual a igualdade, essa soma aqui, depois igual, é verdadeira para todo x maior do que 0, que é a condição de existência, né? E não pode ser 1 também, porque se o x for colocado na base, não pode ser 1. Vou separar aqui o 11, ó. 11 vezes. Aqui é 11 vezes 1, né? 11 vezes 1. Posso colocar vezes 1, porque é 1, hein, doutor? 1 sobre log de x na base 2. Mais a mesma coisa aqui, olha. Eu vou separar para o ladinho aqui. 1 sobre 2, 1 meio. Vezes logaritmo. Logaritmo está embaixo, está no denominador. Vezes a fração, né? 1 sobre log de x na base 25. menos o próximo 3, tá? 3, 3 sobre 1, ou 3 vezes. 1 sobre o log de x na base 8. É igual a 1 sobre log de x na base B. Repare que aqui, onde estão os logaritmos no denominador, todos os logaritmanos valem x e todas as bases são diferentes. Nós vamos fazer o quê? Aplicar a propriedade de mudança de base. Olha só. Eu vou colocá-la aqui em cima e depois eu apago, se não sobrar espaço, ó. Eu tenho log de a na base B. E se eu quiser mudar tudo para log de base A? Então, vai ser log de A na base A dividido por log de A na base B. Log de A na base A é 1. 1 sobre log de A na base B. Então, onde eu tenho o inverso de log de A na base B, se eu acabar com essa fração, né? Eu posso transformar isso em log de A. Ó, mudei para base A, desculpa. Estou mudando para base A, então, ó. Log de A na base A. Então, vai ser log de B na base A. Então, aqui ficou invertido, ó. Log de B na base A. Base que eu quero mudar. Eu quero mudar para base A. Então, se eu estou aqui na base B, quero mudar para base A, então, ambos ficam na mesma base que eu quero. Então, log de A, log do de cima, né? Pelo log do de baixo. Então, onde eu tenho o inverso de log de B na base A, ao matar a fração, eu teria log de A na base B. E é exatamente o que eu tenho aqui, ó. 11 vezes. Eu tenho o inverso de log de X na base 2. Se eu matasse a fração, eu vou ter 11 vezes o log de 2 na base X. Eu matei a fração e inverti aqui, ó. O X com 2. Mas esse 1 meio, ele continua sendo 1 meio. Infelizmente, ele não está no logaritmo, né? Vezes. E aqui eu vou inverter, vai ficar log de 25 na base X. Show? Menos 3 vezes log de 8 na base X é igual a... Inverteu, né? Log de B na base X. Vamos juntar todos esses logs num único log. Lembrando que... O que dá para a gente fazer aqui? Eu posso, né? Retirar esse 11 e jogar ele para cima do 2 aqui, aplicando a propriedade, ó. Logaritmo de... A base vai ser X. Então, eu vou ter 2 elevado a... Vou chegar um pouquinho para a direita, ó. 2 elevado a 11. O mais aqui é vezes, tá? Esse 1 meio vai para cima do 25. Só que 25 elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 25. E esse menos, né? Agora é para dividir. Propriedade do menos vira... O menos vira dividido. Do mais vira vezes e vice-versa, tá? Então, onde eu tenho menos, vira dividido. O 3 vai para cima do 8. Então, vai ficar 8 elevado a 3. 8, a gente vai ter que fatorar ainda esse 8, tá? Ou resolver. Igual, lado direito, log de B na base X. Uma igualdade de logaritmos, quando eu tenho dois logaritmos idênticos na mesma base, então, não precisa se preocupar com a base, porque a base está igual. 2 elevado a 11. 2 à décima é 1024. 2 elevado a 11 é 1024, vezes 2, vai dar 2.048. 2.048. Vezes a raiz de 25, que é 5. É 8 ao cubo. 8 ao cubo, não é 512. Cortou o logaritmo, mas sobrou o B. 2.048, né? 512, duas vezes, dá 1024. 1024. E 4 vezes, dá 2048. Então, 2048 por 512, dá 4. 4 vezes 5 é o B. Então, o B vai dar 4 vezes 5, dá 20. O B é 20. A questão que é saber o valor de B. Encontramos o valor de B, que é 20. Chegamos ao final de nossa videoaula, resolvimos as nossas 8 questões. Pessoal, espero que tenham entendido, né? Assistam essa revisão quantas vezes quiser. Fiquem com Deus e até a próxima, hein? Tchau. Tchau. Tchau.